Bem-vindos a mais um Chupa do Prazo Especial e no programa de hoje eu trouxe esse encadernado do Thor, o Devorador de Mundos. Essa aqui é uma fase que fica entre o retorno dos deuses do Straczynski e a fase longa do Jason Laron, que eu já comentei ela inteira por aqui. Então, basicamente eu estou preenchendo os buracos que faltavam da cronologia do Thor, pelo menos dos últimos 10 anos. Claro que falta ainda a parte mais recente, depois do Jason Laron, mas aí eu vou ter que esperar encadernados e encadernados baratos para poder ler e comentar. Mas basicamente a gente tem uma extensão bem grande da vida do Thor falada, comentada nesses vídeos. Essa fase, ela teve vários roteiristas, na verdade, uma fase de transição mesmo. Tem o Kieron Gillian, Nat Fraction e ainda tem uma edição extra que é o Dan Abnett com o Andy Lennon, que faz a edição 620.1, é 611, é 621 que a gente tem nesse encadernado. É um momento pós o cerco, a cidade de Asgard já foi destruída. No encadernado anterior já não era mais Straczynski, já estava nesse caminho de transição. Então, a Asgard tinha saído dos Estados Unidos, ido até a Latiféria, deu ruim na Latiféria, eles foram atacados mais uma vez, eles voltaram para a região de Oklahoma, mas os asgardianos, embora vivos, eles nunca tiveram tão destruídos. Então, Asgard não existe mais. Ela era um pedaço de pedra flutuante, agora nem isso mais. Então, eles estão, principalmente o Balder, que é o novo líder deles, depois que o Thor foi exilado, quando ele matou um outro asgardiano, numa batalha que deveria acontecer, mas ainda assim, isso foi bastante impactante. Ele foi exilado e agora o Balder, ele se ressente de um cenário completamente devastador para os asgardianos. Além disso, o que a gente tem? O Loki supostamente morreu, e ele fez um acordo com Mephisto, dando um exército de criaturas ancestrais que, bem, elas atacavam os mortos asgardianos que não estavam nem em Hela, nem em Asgard. Como não existe mais Hela, o primeiro arco vai tratar justamente disso. Aqui nessas dez edições, onze edições, a gente tem dois arcos de histórias, dois arcos com um tom bastante épico. O primeiro é do Kieran Gillen, que faz os roteiros, ele pega as primeiras cinco edições, cinco, seis edições. E aqui tem o Richard Elson, principalmente o Richard Elson, Doug Braithwaite, no desenho. Olha só, é um desenho bem legal, ele trabalha um pouco com esses reflexos, então ele tende para alguma coisa mais realista, pelo menos em comparação ao que a gente tem no traço seguinte. Aqui um pouco mais da arte e outras questões. O que a gente vai acompanhar aqui é justamente a Hela, ela criou o seu próprio, o seu novo inferno, o seu novo réu, mas que fica dentro dos domínios do Mephisto. Então ela não está, ela tem seus domínios, mas é como se fosse parte do inferno do Mephisto, ele não tem a mesma proteção. Aí essas criaturas que chamam de Zirs, a gente descobre que elas são ex-valquírias que estavam comendo carne humana, estavam devorando esses fantasmas, num tempo imemorial, elas foram amaldiçoadas, inclusive, pelo Bor, e aí que elas viraram essas criaturas maléficas. Enfim, a gente vai acompanhar isso. No segundo arco, a gente vai ver outras criaturas ancestrais, criaturas que estão presas desde a criação da Iqdrasil, né? A Iqdrasil é aquela árvore dos nove mundos que rege toda a mitologia do Thor, ela vai ser... ela não é destruída, mas a partir do momento que Asgard não está mais no local onde estava, cria-se um vácuo de poder e aí essas criaturas elas aparecem, elas conseguem se libertar num formato... elas se organizam como um exército e sempre que aparece o... o local que elas... que elas aparecem é precedido por uma chuva de sangue. Bem, é uma carnificina só e isso vai afastar... eles vão... é... viajando de mundo em mundo dos nove mundos até chegar na Terra e nesse meio tempo as criaturas desses nove mundos elas vão pedir asilo próximo dos Asgardianos, que seriam os deuses que poderiam proteger elas, mas esses deuses estão também quebrados. É bem... é bem interessante como se constrói, como o pano de fundo já com o texto do Math Fraction, inclusive com elementos do multiverso que são colocados nessas... nessa história. Tem um professor que fica conversando sobre as multiplicidades dos universos infinitos e depois a gente sabe onde que isso ia dar. Mas o texto do Math Fraction, ele é meio quebrado, parece que faltam algumas partes. Ao mesmo tempo a gente acompanha o Thor lamentando pela perda do irmão, né? A morte do Loki. Depois ele busca a essência do Loki e vai descobrir o personagem, o antigo vilão, agora numa recriação dele que vai se transformar num personagem meio super-heróico ou anti-heróico durante um bom tempo, que é o jovem Loki. Depois ele acaba envelhecendo, mas pelo menos esses últimos dez anos, o Loki, ele não é mais um vilão. Isso é meio reflexo dos filmes e tal. Enfim, é isso que o Thor vai buscar até que tudo se junta para um enorme embate final. É uma história legal, inclusive a 620.1, ela mostra uma festa, aquela coisa meio... o Dan Abnett, inclusive, que escreve, aquela coisa meio comemorativa. Mas no momento que ela é colocada, antes da 621, que encerra meio arco, isso fica quebrado, a narrativa. A própria história, ela é meio estranha, parece que faltam partes. Então, o primeiro arco, ele é redondinho. O Kiron Gillen faz, entrega uma história redondinha. Agora o Math Fraction entrega uma história que tinha muito potencial para ser bem legal, para ser memorável. Ela é interessante. Mas, não sei, ela é apressada em alguns momentos, em outros se estende, sem a gente entender o porquê que está acontecendo. Como se o roteiro não tivesse sido melhor trabalhado. Enfim, continuo gostando do Thor. Eu gosto de toda essa fase. Como eu disse, estou acompanhando esses últimos dez anos. E esse buraco que faltava na minha leitura, ele foi bem preenchido. Tem suas ressalvas, mas acho que vale a pena para quem gosta do personagem. E é isso. Comentem aqui se vocês leram essa fase, quando ela foi publicada no Brasil, lá para 2012, 2013. E a gente conversa nos comentários. Enquanto isso, me sigam no Instagram, no arroba pressurado, onde falam sobre filmes e séries todos os dias, com resenhas novas. Tem o Fortaleza Quântica, que é o podcast onde eu, amigos, onde a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, tem listas. Então, procure o Spotify Anchorage, qualquer outro agregador de áudio. E o link da Amazon, qualquer compra o link da Amazon ajuda muito o canal. Thor, Devorador de Mundos, vocês encontram na Amazon. Então, comprem por lá. E comprem qualquer coisa por lá, que vai ajudar bastante a trazer sempre coisas novas. Bom, ficando por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. E bons quadrinhos.